Unifal NG em podcast Olá, eu me chamo Dr. Robson, sou médico nefrologista e venho falar um pouquinho pra vocês sobre a doença renal crônica. A doença renal crônica tem aumentado muito na nossa população. Isso porque ela vem associada a várias doenças crônicas, doenças silenciosas, que assim como a doença renal, também ela é insidiosa e silenciosa. As duas principais doenças envolvidas como causa da doença renal crônica é o diabetes e a hipertensão, que são doenças tratadas pelos clínicos gerais, pelos médicos de saúde da família, os enfermeiros, e cujo tratamento é a prevenção dessas doenças. O controle dessas doenças de base vai ser o nosso alvo de tratamento para evitar que o paciente evolua para uma doença renal crônica. Muitos de nós sabemos que essas doenças acabam passando desapercebidas porque não tem o diagnóstico precoce, ou até mesmo porque o paciente desconhece sobre a existência e a forma como essas doenças vêm apresentando. Então é importante trabalharmos com esses pacientes a ingestão de água, a diminuição da ingestão de sal, que são fatores fundamentais para as causas hipertensivas. A dieta, a mudança no estilo de vida é algo que vai ser impactante na mudança dessas doenças. A realização precoce de investigações como o uso de exames complementares, como a ureia, a creatinina, e também o ultrassom que vão nos mostrar como está a saúde desse rim. Por isso, nós vamos ter que levar em conta as questões sociais, as questões epidemiológicas da região onde a gente mora, para podermos orientar de uma maneira mais eficaz. Hoje, nós vamos comemorar esse ano a campanha do Dia Mundial do Rim, que é comemorada todo ano, e que vamos trabalhar justamente isso, a educação das pessoas. Será que as pacientes, será que as pessoas, elas sabem tudo sobre a doença? Ou falta algo? Nós temos aí uma falha de conhecimento que muitas vezes faz com que a gente negligencie o real controle dessas doenças. Então, vai ser importante para nós, profissionais de saúde, a orientação. A única forma de prevenir a evolução dessa doença e evitar que haja um desfecho mais desfavorável. E, diminuindo assim, a chance de pessoas evoluírem para quadros avançados e precisando até de hemodiálise, ou até mesmo de transplante renal. Portanto, vamos orientar os nossos pacientes contra a ingestão de líquidos, contra a diminuição do sal, a prática da atividade física e o controle das doenças crônicas. A educação é a melhor forma de atingir essas pessoas, pois conhecendo a doença, eles vão conseguir fazer as suas mudanças. Unifal-MG em podcast.